Bem, o WESB Notícias vai entrevistar agora a doutora Monalisa Barros, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, para falar um pouco a respeito do movimento antivacina e também trazer algumas informações a respeito da redução da cobertura vacinal no Brasil, mais específico aqui na região de Vitória da Conquista, a questão do retorno do sarampo, a questão da poliomielite. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao WESB Notícias. Boa tarde a todos. Para a gente começar a entrevista, eu gostaria que a senhora esclarecesse ao nosso telespectador o que é o movimento antivacina. Bom, o movimento antivacina é um movimento que surge de pessoas que desconfiam da forma de enfrentamento à patologia da alopatia normal, da medicina tradicional. É um movimento que no nosso país não representa um número muito grande de pessoas, está vinculado a um grupo específico e que eu acredito que sequer possam ser responsabilizados, por exemplo, pelo retorno dessas doenças que hoje tanto nos assusta, que é o sarampo e a poliomielite. é um grupo que rompe com um pacto social. A vacinação é um pacto social em que toda uma comunidade resolve inocular um agente que é patógeno de uma determinada doença através de uma vacinação coletiva e, ao romper esse pacto, ele coloca todo mundo em risco. O que a senhora acredita, ou pelo menos já observa dentro da sua área, que é responsável, por exemplo, por essa baixa cobertura vacinal ou esse retorno do sarampo? Bom, há dois anos atrás nós estivemos tramitando no Congresso Nacional a PEC da Morte, que foi uma emenda constitucional que limitou o acesso do dinheiro, a disponibilidade dos recursos para a saúde e educação no país. Desde então, nós estamos assistindo dia a dia o sucateamento cada vez mais constante do sistema único de saúde e, principalmente, na atenção primária, que é onde a gente tem o trabalho específico de cobertura vacinal. Falando a respeito da poliomielite, o Brasil erradicou a doença em 1990, só que agora apresenta esse risco de 50%, é um número muito alto, 50% de possibilidade do retorno dessa doença. Na opinião da senhora, o que seria necessário para tentar reverter esse quadro? Porque, realmente, 50% não é um número... Seriedade. Seriedade com a saúde pública. O SUS é um sistema que é utilizado por todos nós. Não há brasileiro que não utilize o sistema único de saúde. E o sistema único de saúde tem sido vilipendiado, roubado, visto as suas fontes de recursos mal geridas. E a gente precisa, realmente, ter seriedade com a coisa pública, principalmente, voltar na saúde. Porque, realmente, nós fomos pioneiros, inclusive, a vacina, o Albert Saber criou essa vacina no Brasil, ganhou inúmeros prêmios internacionais por sua descoberta e pela erradicação e, principalmente, pela penetração que nós conseguíamos com as campanhas vacinais. Em que os domingos eram certos, dois domingos por semestre, de estar todas as crianças de 0 a 5 anos sendo vacinadas com as suas duas gotinhas. Todo esse movimento se arrefeceu quando houve corte de gastos. Quem aqui mais ouve falar em campanha de vacina? Quando que você levou o seu filho, pela última vez, a uma campanha de vacina em que houve um chamado coletivo de toda a sociedade? Então, assim, quando se corta, precisa saber que haverá consequências. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas a gente quer agradecer o convite que a senhora aceitou de vir aqui para estar falando a respeito desse assunto e deixe o espaço aberto. Quando quiser retornar, trazer maiores informações a respeito dessa questão. Eu agradeço o convite e parabenizo a TV Wesley por trazer questões que, de fato, tocam o exercício da cidadania e reivindicam à população o seu lugar como cidadão. Bem, o Wesley Notícias fica por aqui. Outras informações na nossa próxima edição ao meio-dia. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.